Nesse vídeo você terá a oportunidade de acompanhar a poda que estarei realizando e saberá a época de fazer a poda de limpeza, como podar um kaki, quais os galhos que a gente deve estar retirando, além de outros detalhes. Ao final do vídeo, se tiver sido útil para você, se você conseguiu ter um bom entendimento do processo, eu peço que curta e compartilhe para que o vídeo ajude mais pessoas e se inscreva no canal, pois estarei fazendo mais vídeos sobre podas diversas. Hoje eu estarei realizando a poda de limpeza nesse kaki. Veja que ele está sem folha e a gente acabou de entrar no inverno, então é um período ideal para fazer a poda de limpeza em muitas frutíferas, principalmente o kaki. E uma boa indicação é essa, quando ele perde as suas folhas, quando ele entra no período de dormência. Dessa forma não vai haver uma perda de carboidratos devido a ele estar sem folha. Quando a gente realiza uma poda num período em que a árvore está com muita folha, com a copa, cheia de folhas, há muita perda de carboidrato e isso acaba enfraquecendo a planta. Então por esse motivo a gente realiza a poda no inverno onde muitas frutíferas acabam perdendo suas folhas. E essa poda consiste em a gente eliminar o excesso de galho que está cruzando para o centro da planta. Galhos que provocam muito sombreamento no interior da planta. Então aqui, todos esses galhos aqui, veja só que a gente vai estar tirando, né, esses ramos aqui que futuramente vão crescer. Esse aqui é um galho bem já grosso, né, que eu vou estar tirando porque ele está no centro da planta. Então eu vou preservar esses aqui e assim por diante. Veja que aqui eu tenho dois galhos, galhos que estão saindo para fora da planta, são esses galhos que a gente deve preservar. Mas veja que está um em cima do outro e praticamente na mesma posição. Então eu vou estar eliminando o de baixo porque esse aqui está numa altura boa, esse aqui está numa altura boa e então vou estar eliminando esse aqui de baixo. lembrando que a ferramenta de poda deve estar esterilizada, tá gente? E também sempre ter ferramenta ideal, né, uma poda, um serrote de poda como esse. Bom, então está aí a poda bem rente e preservando o colar do galho que é aqui que vai fazer a cicatrização. Bom, agora aqui veja que a gente tem um galho reto, vindo lá para o alto, que não é o ideal. E a outra parte vindo para fora da planta, que é o que a gente quer. Então eu estarei eliminando o que está na vertical. Posso começar dando um pequeno talho embaixo, só para que ele não lasque. Está aí cortado, né, eu parei a gravação porque eu precisei segurar o galho com a outra mão. aqui mais uns raminhos, né, que depois acabam engrossando no interior da planta. e aí e aí e aí e aí e aí e aí o alicate de poda é ideal para a gente cortar esses raminhos mais finos. e aí e aí e aí e aí e aí e aí mostrar aqui para vocês todo esse galho aqui também olha lá está indo para o alto o que interessa é essa parte aqui que são a parte que melhor frutifica tá então isso aqui a gente preserva e tira isso aqui ó e aí e aí e aí veja só que excelente galho de frutificação Só que ali já está começando a ganhar muita altura Agora eu corto ele. Agora os que estão apontando para o chão também a gente vai eliminando. Esse aqui é desnecessário, está muito baixo, vai acabar pegando muita sombra e dificilmente vai frutificar. Aqui mais alguns galinhos que estão indo para o centro da planta. Então, eu corto ele. Deixa eu acabar esse galho aqui, para passar para o outro lado. Aqui, olha só, é um galho que está cruzando lá para o outro lado e vai afetar os outros galhos. Está vendo? Ele tem que ficar aqui. Aqui é a linha dele. Ele não tem que cruzar lá para o outro lado da planta. Então agora veja que ficou perfeito. Isso aqui está muito comprido já, vindo para baixo. Gente, a poda é uma coisa que a gente vai desenvolvendo aos poucos, com o tempo. Uma prática. A gente só tem que sair melhorando cada vez mais. Entendendo, lógico, algumas questões aí da fisiologia da planta. Como por exemplo, os galhos frutificam melhor naqueles galhos na horizontal, onde há um acúmulo maior de carboidrato para a formação dos frutos. A gente deve evitar deixar toquinhos, porque isso aí só vai apodrecendo depois, ou então ele volta a emitir brotação. Olha a diferença que ficou nesse galho totalmente limpo. Preservei os melhores. Preservei o que é necessário para a frutificação. Aí, esse lado aqui está perfeito. É um galho perfeito de frutificação, mas que está com esse galho indesejado aqui, indo lá para o alto. Então, a gente preserva tudo isso aqui indo para fora da planta e elimina isso aqui. Vou precisar parar aqui para segurar o galho. Esse aqui é mais fino, dá para cortar com um alicate. Agora, quer saber como a gente controla a altura? Assim, ó. Esse aqui está indo para o alto, esse aqui manteve a horizontal. Então, a gente tira a parte que está indo para o alto. Simples assim. Posso tirar esse? Aqui está uma muvulquinha de ramo, gente. Olha só, está um encostando no outro. Então, eu tenho que tirar algum deles. Vou fazer até melhor. Vou tirar esse aqui todo, porque ele vai voltar da rama aqui, vindo para cá. Sobrou esse aqui, né? Vou tirar ele agora. Aí vai ficar perfeito essa parte aqui. Mais um galho que está vindo para cá, ó. Na direção dos outros galhos. Então, é desnecessário. Deixo só a parte que está reta para cá, na linha certa. Mais um galho que está despontando lá para cima. E assim a gente vai fazendo por toda a planta. Já tem muita coisa aqui para tirar, né? Para limpar. Galho cruzando, olha lá. A gente tira. Na verdade, esse galho aqui, ele está para baixo, olha lá. Está plantando lá para baixo. Para que então ele? Olha lá. Deixa só isso aqui. Um galho, um ramo aqui. Daqui a pouco vai virar um ramo ladrão. Vai crescer reto toda a vida. Olha. Um galho perfeito. Só que deu um raminho aqui que depois, olha lá, vai jogar para o centro da planta. Excesso de bifurcação na ponta, a gente também pode eliminar um pouquinho. Tem problema nenhum. Agora eu já consigo entrar dentro da planta, veja só. Bifurcação na ponta então. Vamos lá. Esse aqui, todo ele tem que sair fora. Olha a altura que esse galho já ganhou. Posso deixar esse aqui que eu consigo controlar ele, né? Eliminando essa parte que também está indo para o alto e deixando essa aqui, ó. Então, todo esse galho aqui, eu tiro ele aqui, ó. Porque eu já perdi o controle sobre ele. Vou mostrar aqui como a planta está ficando. Ainda nem acabei, mas olha que diferença. Agora vai ter um arejamento no interior da planta, maior incidência solar. Tudo isso vai favorecer também a frutificação. Porque a poda, embora ela promova muitos benefícios, mas a planta acaba gastando energia para se recuperar na cicatrização. E se a gente retirar muito galho, né? Além do ideal, isso pode comprometer na frutificação que virá. A planta, né? Dependendo da poda, se for uma poda que tira muitos galhos, ela pode demorar até duas safras para ela voltar a produzir bem. Então, por isso que a gente tem que eliminar os galhos necessários. Não se empolgar também muito, né? Mas olha só que maravilha que ficou essa planta. Olhando assim da imagem, né? Parece que ficou um toco ali, mas não é toco não. Vejo que o galho está vindo para cá e jogando lá para fora da planta. E o que eu passo para proteger esses cortes? A gente pode passar a calda bordalesa, alguma pasta também cicatrizante, né? A base de cobre. Caso a gente não tenha, a gente também pode estar utilizando tinta acrílica. E eu costumo usar babosa. Aquela planta, babosa, isso mesmo. Babosa é fungicida, bactericida, então ela protege também muito bem os cortes de planta. Música 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 Então está aí a poda completa e depois que a planta sair desse período de dormência, é natural que comece a surgir muitas brotações. E aí a gente tem que ir fazendo, né? Retirando o excesso de brotação e permitindo só os que a gente deseja. Porque só nas brotações novas que vai vir a frutificação. Então a gente tem que, vai ter que escolher aí qual os brotos, né? De preferência os que estão saindo para fora da planta, a gente deve permitir. Os que nascerem, né? Começarem a nascer no interior da planta, a gente já elimina de uma vez. Música Música Estarei fazendo mais vídeos de poda, poda em figo, poda em tangerina, podas... Várias outras frutíferas. Então se inscreva aí no canal e até o próximo vídeo. Música